Oi, gente, bem-vindos aos Donos da Bola. Quem tá chegando hoje na resenha é Sérgio Boaz. Boaz, boa tarde. Boa tarde, Cris. E eu já quero te perguntar uma coisa. Quem é capaz de segurar a máquina tricolor? No futebol gaúcho, no momento, os times do interior, todo respeito, não tem capacidade pra isso. Vai ser uma disputa em nível de futebol nacional pra se testar bem esse time que já vem jogando junto há muito tempo. Pois é, falando na volta da máquina tricolor, e Caco da Mota tem um destaque pra gente, não é isso, Caco? Boa tarde. Boa tarde, Cris Bart, boa tarde, amigos do Donos da Bola. Nós percorremos a cidade de Porto Alegre e fomos parar numa oficina mecânica. Eu até peguei ferramentas pra desvendar o que está acontecendo com o time do Grêmio que está voando. Será que o Renato é o engenheiro mecânico da máquina tricolor? Seu carro não faz revisão? Eu fiz uma revisão. Depois eu vou pedir pro Caco dar uma olhadinha ali no meu carro, tá? Olha só, e quem chega com as informações do Internacional é o repórter Marcelo Salzano, que está na Central Band de Esportes. Salzano, ó, o time só joga domingo contra o Caxias em casa, e até lá o técnico Odair Helman pode optar por uma nova dobradinha aí para o ataque colorado, é isso? É isso mesmo, Cris. Muito boa tarde pra você, telespectadores do Donos da Bola em todo o estado do Rio Grande do Sul. Tem o jogo domingo contra o Caxias, às sete da noite, no Berahil. E o Odair pode apostar novamente em Neilton e Pedro Lucas iniciando a partida. Até porque a gente está vendo aí no nosso vídeo, o segundo gol colorado começa com um belo lançamento do Potker, o Neilton driblo goleiro e o Pedro Lucas só tem o trabalho de empurrar para o fundo da rede. Vale ressaltar também, Nico Lopes está suspenso, não enfrenta o Caxias, e o D'Alessandro deve retornar à equipe no duelo das sete da noite, domingo, no estádio Berahil, Cris. Tá certo, Salsano, daqui a pouco a gente fala mais sobre essa nova dobradinha, que parece a preferida aí da torcida com o Pedro Lucas, né, Boaz? Porque, Boaz, vamos fazer aqui um, hoje não é quinta-feira, mas vamos fazer um TBT aqui nos Donos da Bola. Tu lembra de 12 de fevereiro de 1989, há 30 anos? Ah, eu lembro até porque eu estava trabalhando, estava trabalhando... Estava na Lida. Num clássico Grenal no estádio Berahil. 30 anos do Grenal do século, um dia muito especial para a torcida colorada, aquele Grenal que era da semifinal do Campeonato Brasileiro, e um dos protagonistas daquele jogo está na linha com a gente, Luiz Carlos Vink, hoje técnico do Juventude. Nós vamos a Caxias do Sul falar com o Luiz Carlos Vink. Boa tarde, Vink. Boa tarde, Cris, boa tarde, Serginho, todos vocês. E aí, o que vem na memória hoje, lembrando, de 30 anos do Grenal do século? Muitas coisas boas, né? Principalmente a questão da superação, porque nós perdemos um homem no primeiro tempo, ficamos com 10 homens, e a superação que valeu para o segundo tempo, para poder vencer aquele jogo importantíssimo, o que ficou marcado por todos os tempos. Pois é, é verdade, é um jogo muito marcado, que o torcedor colorado lembra até hoje, e vai lembrar por muito tempo. A gente vai falar mais com o Luiz Carlos Vink, que foi um dos protagonistas desse clássico Grenal, jogava no time do Inter, e também, Vink, a gente vai falar daqui a pouquinho sobre o episódio que aconteceu no jogo Juventude Internacional, tá certo? Tá bem. Então tá, daqui a pouquinho a gente volta a falar com o Luiz Carlos Vink, porque agora é hora da máquina tricolor que está de volta, com o melhor ataque do Brasil. E o primeiro título de 2019 na bagagem, o possante time de Renato Portalupe está a mil por hora. Uma máquina de fazer gols. Já foram 21 em 2019. Este é o Grêmio de Renato Gaúcho, que está de motor renovado. Se o teu carro não faz revisão, eu fiz uma revisão. Pronto. Eu acho que o mais importante que deu tudo certo, foi sempre certo, tô me sentindo muito bem, tô liberado pra tudo. A cirurgia cardíaca foi para corrigir uma arritmia. E o que não falta no time de Renato é ritmo intenso, coração na ponta da chuteira. Coração valente, tá sempre preparado. Na largada do estadual, o Grêmio Acelerado deixou todos pra trás. E logo na largada, foi ao pódio para levantar a taça da Recopa Gaúcha. Time que está ganhando não se mexe, mas o motor precisa de manutenção. Tem que ser recuperado. E pra isso, tem que colocar a mão literalmente na graxa. Renato tem todas as ferramentas. Dá pra dizer que é um mecânico de mão cheia. O motor sempre precisa de uma revisão. Ele tem a necessidade de uma preparação, de uma análise a médio e curto prazo. Como uma pessoa, ela precisa ter um acompanhamento pra manter a performance sempre em dia. Leonardo Moura estava quase esquecido no futebol. E hoje, aos 40 anos, é peça importante na engrenagem do time. Já é o 3.0. Chegou desacreditado ao Grêmio. E graças à oportunidade que recebeu do técnico, é moeda de troca com o futebol japonês. O carro novo precisa de manutenção, como qualquer outro carro. Talvez não com tanta assiduidade, mas tem que ter. É, até motor novo melhora. Felipe Viseu 2.1. Não aproveitado no futebol italiano, aqui marca gols como este contra o Avenida. E o que dizer de Marinho? Deu uma derrapada ao falar que sonhava jogar no Flamengo. Mas logo se livrou da barbeiragem, graças ao ajuste com o técnico. Ele é habilidoso, tem velocidade, tem força. Eu falei, você tem essas qualidades. E muitos jogadores se destacam em duas dessas qualidades. Então você tem que usar essas suas ferramentas a seu favor. Esta semana, Renato vai dar um pit stop para o curso da CBF. Só volta na oitava rodada do Campeonato Gaúcho. A direção promete acelerar o time, com o 3.3, Diego Tardelli no ataque. Ninguém sabe se na reta de chegada do Gauchão, Libertadores, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro, o Grêmio vai chegar na frente. Se até lá não faltar combustível, os adversários que se cuidem. Afinal, a máquina tripolor está voando. Boaz, o grande mérito do Renato nesse motor, nesse time poçante que é o time do Grêmio, a gente viu ali na reportagem do Caco, é a recuperação de jogadores. Que não estavam bem colocados, alguns até já estavam aposentando o jogador por si, por conta e risco. Mas não, o Renato recupera e transforma esses atletas em peças fundamentais na engrenagem do Grêmio. Exatamente, concordo com a tua observação. O Renato tem um grande mérito, além de armar o time, ele recupera jogadores. Se formos observar, o Grêmio trouxe jogadores que não são caros. Até agora não fez um investimento caro. Trouxe Felipe Viseu por empréstimo e analisando as demais contratações do Grêmio, elas não foram caras. Mas Bruno Cortes, por exemplo, que já está há mais tempo aqui, era um jogador que estava encostado no futebol. Quando veio para cá, muitas críticas, o Renato recuperou esse jogador. O 4.0, o Léo Moura? Léo Moura, esse é um grande exemplo. É verdade. Léo Moura. O Michel é um jogador que é jovem, mas veio de um time pequeno, vamos considerar um time pequeno. Então, esse é o mérito do treinador. O Michael, o Michael era um jogador que estava lá no São Paulo, não podia tocar na bola, que era avaiado pela torcida. O Muricy segurou o Michael no time titular pela qualidade que ele tem e hoje o Renato, de forma alguma, abre mão desse jogador. E por onde passa o Renato na plena recuperação de Luan, que é o que mais a torcida do Grêmio quer? O Luan, no ano passado, a gente não pode esquecer que esse jogador sofreu muito com as lesões. Imagina uma facite plantar, o cara tem que colocar o pé, ele joga, o cara precisa ter a tranquilidade para poder jogar. Ele sentia dor, dor no pé com a facite plantar. Então, a lesão foi um prejuízo muito grande que o Luan teve. Mas, esse ano, ele já começa bem novamente, ele tem uma qualidade imensa. E o papel do Renato é fundamental. É fundamental, porque tem um lado emocional também, não é? Claro, tem um lado fundamental e isso aí ele é mestre. Ele é mestre em trabalho, porque ele não é, como a gente diz, na gíria do futebol, ele não é traíra com os jogadores. Esse é um mérito, eu sei que a gente está falando de Grêmio, mas também é um mérito que tem o Odair Helma no Inter. Pois é, tu já virou a página de Grêmio para a Inter e é assim que a gente vai seguir agora, falando de Inter, que tem uma boa parceria surgindo no ataque colorado. Eles já mandaram muito bem no último jogo e a expectativa é ver essa dupla fazendo ainda mais bonito. Um bom domínio após lançamento longo, um drible seco no goleiro, o passe açucarado. Este foi o marco do começo do que pode ser uma parceria de sucesso no Inter. Neilton foi titular pela segunda partida consecutiva e foi um dos destaques na vitória sobre o Juventude. Foi no lance dele que o Pedro Lucas fez o seu primeiro gol no time. O entrosamento, aos pouquinhos, empolga. Estou me acostumando, voltando a jogar pelos lados ali, procurando ajudar ofensivamente e defensivamente também. Então estou me adaptando rápido. Já o Pedro foi decisivo mais uma vez. Só lembrar que foi ele quem cavou aquela falta contra o Brasil de Pelotas. Lembra? A recompensa maior veio no último domingo. Inexplicável a sensação. Agora a adrenalina está abaixando um pouco, já está caindo a ficha. Mas muito feliz, muito feliz. A gente espera anos por esse primeiro gol no profissional. Acho que a primeira atuação com o profissional é importante. Tudo é uma alegria imensa. Mas o primeiro gol para um centroavante é algo especial. No próximo domingo, quem sabe, Pedro Lucas saia jogando pela primeira vez no time considerado titular. Ele disputa a vaga com o Santiago Trellius. Nessa briga, o Neilton ficou em cima do muro. São jogadores bem qualificados que vão ajudar muito a nossa equipe aí durante a temporada. Então acho que os dois têm praticamente as mesmas características de segurar a bola, de segurar o zagueiro ali para que a gente possa aproximar deles. Então, uma jogada que você vê em velocidade, toca para ele segurar o zagueiro para fazer uma tabela. Então acho que os dois têm muito a agregar aí e ajudar muito a equipe. Seja como for, seja com quem for, Neilton deve seguir no time. O Pedro Lucas está afim disso também. Quem ganha é o torcedor do Inter. Boas, como diz Matheus Schenck na sua reportagem, Pedro Lucas está afim, não está? É a impressão que me passa que o garoto quer demais essa vaga no time titular de Odair Helman. É, o Pedro Lucas, a irmã dele também é jogadora, né? Também é. Até foi colega da minha filha na escola, chegou aí para o Santos. Ela joga muita bola, menina. Mas falando especificamente do Pedro Lucas, tenho certeza que a torcida vai gritar pelo nome dele. O Inter está tendo habilidade para lançá-lo. Eu já teria colocado o Pedro Lucas de cara. Eu acho que jogando no Beira-Rio tem todo o ambiente, todo o clima para ele começar o jogo no próximo domingo. Mas você não acha que o técnico Odair está tendo cautela, colocando ele em alguns momentos do jogo? Sim. O técnico sabe mais que a gente, muito mais porque ele conhece o ambiente, ele tem toda a situação envolvendo o jogador, tem orientação de preparadores físicos, tem que saber também como é que está o garoto. Se ele está pronto para encarar o desafio, eu vejo ele pronto. Porque é um menino que tem diversas virtudes, então eu não vejo por que não lançá-lo. E seria uma ótima oportunidade dele começar o jogo como titular em casa, domingo, no Beira-Rio, contra o Caxias. A gente cobra tanto do Internacional, vinha cobrando que o Internacional não olhava para os jogadores mais jovens. Então, surgiu, tem que jogar. Assim que eu penso, pelo menos. E falando na dobradinha, eu defendo essa dobradinha, Boaz. Para mim, a dobradinha, Neilton e Pedro Lucas tem tudo para acontecer no gauchão. Neilton fez uma atuação muito boa lá em Caxias do Sul, era um jogo duríssimo. Ele demonstrou toda a desenvoltura, foi bem. Eu não estava gostando muito do Neilton, mas acredito que a partir do jogo de Caxias do Sul, ele ganhará a confiança necessária. Então, lá em Caxias, Edenilson a gente já sabe que ele bate um bolão, né? Jogou um monstro, Edenilson. Eu já vi o Dourado, foi muito bem. E eu vi evolução no futebol do Zeca. Eu vi a evolução no futebol do Zeca, que no ano passado não conseguiu dar a resposta que o Inter esperava, até porque também ele tinha ficado muito tempo parado, depois sofreu com lesões. Moledo, um gigante na zaga do Internacional. Olha, o Odair começou novamente a arrumar esse time. Você acha que o Inter se retomou? O Inter está ficando encorpado novamente, o Nico Lopes é um monstro. E vai entrar o Guerreiro, né? A partir do dia de abril, o Guerreiro vem aí. E já está treinando, inclusive. Olha só, mas vamos voltar lá com o Marcelo Salzano, na Central Band de Esportes, que tem informações sobre o que o árbitro Vinícius Amaral registrou na súmula de Juventude e Inter. Atualiza pra gente, Salzano. Pois é, Cris. A Federação Gaúcha de Futebol publicou ontem à tarde a súmula do jogo entre Juventude e Internacional, domingo lá no Alfredo Jacone. O árbitro Vinícius Amaral lhe descreveu os socos desferidos por Nico Lopes no lateral esquerdo, Eltinho, e também os socos do zagueiro Vitor Salinas no Nico Lopes. Os dois jogadores foram expulsos e na confusão iniciada pelo técnico da Juventude, Luiz Carlos Vinc. Aliás, esta súmula aponta Luiz Carlos Vinc como principal causador da confusão iniciada ao final do primeiro tempo, lá no estádio Alfredo Jacone. Sobre as expulsões, Cris, o Vinícius Amaral descreveu que o Salinas golpeou o adversário com força excessiva fora da disputa de bola, e sobre a expulsão do Nico Lopes, o Amaral classificou o uruguaio nos mesmos moldes de Salinas e relatou também em súmula. Agora, vamos aguardar o que a Procuradoria do TJD, da Federação Gaúcha de Futebol, vai colocar e vai denunciar estes expulsos na confusão domingo, lá em Caxias do Sul, Cris. Obrigada, Salzano. E os donos da bola estão ao vivo com o técnico da Juventude, Luiz Carlos Vinc. Vinc, eu quero conversar contigo mais ainda sobre os 30 anos do Grenal do Século, esse jogo inesquecível, principalmente para a torcida colorada, o Inter que venceu o jogo lá em 89 pela semifinal do Campeonato Brasileiro. Mas antes, vamos falar sobre... Eu quero uma declaração tua, o torcedor do Juventude, o telespectador aqui do Donos, que é uma declaração tua sobre o ocorrido na partida do último domingo e a tua opinião sobre os relatos desta súmula. Boa tarde, Vinc. Boa tarde, Cris. Eu não quero muita polêmica, né? Em primeiro lugar, tenho profundo respeito pela instituição internacional. Agora, eu estava na minha área técnica, a bola veio em minha direção, eu não sou obrigado a devolver essa bola, eu segurei, botei com o pé para o lado só. O jogador veio numa velocidade que eu entendia que se eu não me protegesse, ele ia me derrubar. Eu apenas me virei um pouco e suportei o impacto dele. E eu estava dentro da minha área técnica. Esse juiz, ele é um menino ainda, eu acho que ele deveria ter um respeito maior com a minha pessoa, tanto pessoa como profissional que sou, durante todos esses anos que eu tenho desempenhado, tanto como atleta como técnico. Um homem de respeito, que tem tantos anos de serviços prestados ao futebol brasileiro, eu acho que ele foi muito infeliz na maneira como ele relatou. Até porque, ele no início, quando ele falou da expulsão, ele havia expulsado o meu auxiliar técnico. Depois, no vestiário, ou no outro dia, que ele refez essa súmula. Então, no início, ele não tinha me expulsado, porque ele teria que expulsar o Potker também. Então, ele prejudicou muito a minha equipe nessa questão da minha expulsão. Ele também, infelizmente, não vejo que ele jamais vai vir para prejudicar alguém, mas ele teve uma tarde infeliz. O erro da arbitragem na questão da penalidade foi um erro capital. Então, eu acho que ele foi muito infeliz nas colocações dele. Ele não vai denegrir a minha imagem, porque eu tenho uma imagem consolidada como um homem profissional e sempre exerlei por isso, esses anos todos, e vou me defender. Eu vou no julgamento, eu faço questão de ir no julgamento. Nós temos grandes advogados que trabalham para o Juventude. Então, eu não vejo problema nenhum nisso. Eu não fui e não tive a intenção nenhuma do confronto ali e de criar confusão. O Vink, bom, primeiro, eu quero dizer que conheço o Vink há muitos anos e concordo com as palavras dele. Você segurou a bola naquele momento para dar tempo para o goleiro Marcelo voltar para o gol? A bola veio em minha direção, Serginho. Eu apenas joguei para o lado, né? Eu não sou obrigado a jogar ela de volta para frente, né? Então, eu joguei para o lado. E nisso, o Zé Carlos estava do meu lado, a bola acabou... Ele tocou na bola também, a bola foi na linha do nosso banco. Quando eu fiz o gesto ali da perna, o atleta, o Pottker, veio em minha direção. Não teria como não ter o contato, né? E eu estou dentro da minha área. Então, eu não vejo isso como problema. E a confusão, ela começou... E não foi em função da questão do Pottker, porque eu fui proteger o Pottker para que ele não fosse, de maneira nenhuma, pressionado pelo banco de reservas nosso. Só que o Nico Lopes também veio. Acabou também, se vocês pegarem uma outra imagem, vai ter um vídeo mostrando que ele também teve uma intenção de agressão em relação a mim. E os meus jogadores me protegeram. Então, se teve algum gesto de algum atleta meu, foi também em função disso. de proteção, tanto ao comando técnico, como também a um outro atleta meu. Tá certo, Vink. Eu só posso fazer só mais uma pergunta. O Odair te disse algo ali, porque eu vi o Odair lá no jogo, eu participei da jornada, ele se dirigiu, ficou bem próximo de ti, Vink. Isso é outra questão também que deveria ser levantada. Como que o técnico adversário pode sair da área técnica dele e vir querer gerar algum insulto em relação ao comandante adversário? Eu não tenho nada contra o Odair, mas também não permito que isso aconteça. Eu acabei discutindo com ele na hora. Tá certo, Vink. A gente agradece a tua disponibilidade de conversar conosco. E parabéns pelos 30 anos do Grenal do Século. Tu faz parte dessa história e, tenha certeza, mora no coração aí da torcida colorada. Boaz. Oi. Conhece, já viu muito, né? Histórias inspiradoras. Ah, demais. Pois então, ó, você aí de casa, segure o coração, porque vem mais uma por aí. Uma menina de 7 anos se une ao maior ídolo para fazer o bem. E ainda mostra para a gente que nem tudo é apenas futebol. Essa aí é a Isabel. Ela tem 7 anos. Mas o que ela faz é coisa de gente grande. De coração enorme. A Isabel é colorada, fanática. E junta latinhas para poder comprar ração para os cachorros da rua onde ela mora, no bairro Guajuviras, em Canoas. E ela tinha um sonho, de conhecer o ídolo D'Alessandro. O Inter ficou sabendo dessa história. Encontro marcado, então. E aí? E aí? Tudo bom? Tudo bem? Acho que não é sempre, né? Uma criança, mas... Por outro lado, a gente não gostaria que uma criança faça isso, né? Mas acho que tem uma ensinança boa por parte da mãe, da família, né? A gente vai ajudar, fazer o bem. Como é que ele foi contigo? Gente! A Isabel e os irmãos conheceram muita gente, tietaram, ganharam muitos presentes. Os cachorros também. Em especial essa aí, a Fiona. Agora, por último, a gente pegou um lar temporário da Fiona. Aí, enfim, ela começou a voltar a juntar as latinhas para comprar a ração para poder ficar com a Fiona. Se o presente foi tão bom, o que esperar do futuro Isabel? Eu quero ser doutora. Doutora? De gente? De animais. E tem quem diga que é só futebol. Coisa linda, né? Ô, Boa, sabe o que me sensibiliza muito? E o que é o destino, né? O D'Alessandro, ele não é gaúcho, ele não é brasileiro, ele é um cara da Argentina. E ele faz tanto bem para a nossa sociedade, para a nossa comunidade, com feitos assim. Isso é transformador, isso muda a vida das pessoas, como deve ter mudado a vida dessa menina. O D'Alessandro é uma pessoa, ele é um ídolo dentro e fora dos gramados. Tem que saber ser ídolo. Eu vou te dizer que hoje, essa é uma grande virtude que tem os jogadores de futebol. Eles são muito sensíveis com essas causas. Porque o futebol, acima de tudo, ele é uma causa social, é uma responsabilidade social. É verdade. E o jogador que abraça essa causa, ele consegue, além de dar o carinho, transmitir esse carinho, faz uma felicidade de uma menininha ali que trabalha um monte e aí recebe o carinho não só do D'Alessandro, principalmente dele, né? Que é o ídolo dela, mas como de outros jogadores do Internacional. Jogador de futebol é solidário. É verdade, é verdade. Até porque eles são espelho, né? Espelhos de uma geração, de crianças. Muitos deles são oriundos de classes mais humildes. É, também passaram por muitas dificuldades, né? Mas linda essa história, né? Vamos lá no Toque de Bola, ao vivo, na Rádio Bandeirantes, com Alex Bagé e a turma toda. Olha, Daniel Oliveira de volta, só os titulares. O recheio que o Inter precisava ter, o Internacional optou por ter reservas para o recheio. E na hora em que precisava ter um recheio de verdade, que era contratar jogadores para chegar e ser protagonistas desse conjunto. Mas o futebol não é tão simples assim, senhor? Não, tudo bem que não seja tão simples, mas o ponto que nós estamos questionando é só alguns jogadores que vieram contratados pelo Internacional como coadjuvantes. Eu não estou exigindo que o Inter contratasse protagonista. Só que trocar seis por meia dúzia não muda nada no futebol com o Andi Libertadores. Então, se é para trocar o Galdezani que veio, eu sei que ele machucou aqui, mas o Galdezani que jogou no Atlético no Curitiba, ele mostrou que ele é no mínimo a mesma coisa que o Charles. Ele não é melhor. E aí tu acrescenta a folha de pagamento, pega, como disse o Pauletti, aí quatro, cinco jogadores. O Alano pelo Lindoso. É, quatro, cinco jogadores, tu tem um milhão e duzentos ali. Tu paga pelo menos dois grandes jogadores. Sinceramente, o Juan Lano demonstrou que ele merecia ter mais oportunidades? Eu fico com ele e não trago o Lindoso. Esse é o meu ponto. O primeiro que não joga na mesma função os dois. Não, senhor. Lindoso é segundo volante pelo lado direito e o Alano é meia do meio para frente. Sempre foi. Sempre foi. O Tair utilizou já ele como segundo volante. Como segundo, em emergência, em meio de jogo. Mas não é, é meia do meio para frente. E utilizou errado, ele é meia. Sempre foi meia. Mas eu vou de novo. É que tem uma ponta de relação. Não são da meia da função, Pauletti. Não tem nada a ver. Não são. Tem um ponto interessante. Tá bom esse debate, Mala. Tá bom, tá pegando fogo lá na Rádio Bandeirantes. A gente vai para um breve intervalo. Daqui a pouquinho, você sabe, tem mais Grêmio, tem mais Inter. Só que nos Donos da Bola. Estamos de volta com os Donos da Bola. E as chuvas que atingiram o Rio Grande do Sul nas últimas horas causaram prejuízos ao Aimoré. Notícia que chega com o Marcelo Salzano. Isso porque, Cris, o estádio Cristo Rei, onde o Aimoré manda suas partidas, teve o seu muro no lado oposto das cabines de imprensa, lá do estádio Cristo Rei, derrubado por causa das fortes chuvas. O Aimoré já notificou a prefeitura de São Leopoldo para fazer os devidos reparos e, até o momento, não se tem ainda uma definição se o Aimoré vai mandar as partidas, mesmo com esse prejuízo incalculável lá no Cristo Rei. Mas a tendência é que o Aimoré siga jogando no seu estádio e, aí, devidamente, o muro seja consertado depois desse temporal que atingiu o Rio Grande do Sul nesta segunda-feira. Cris? Obrigada, Salzano. Graças a Deus. Nenhuma vítima, né, Boás, com um acidente como esse. Olha só, falando em Gauchão, o fechamento da sexta rodada entre Pelotas e Novo Hamburgo acabou em 0x0. Com isso, olha só como fica a classificação do Gauchão 2019. Ali, ó, isoladíssimo o Grêmio, 16 pontos, primeiro lugar. Em segundo, o São José, que campanha em Boás. Do São José, 12 pontos. Isso. Ali em terceiro lugar, o Caxias com 10, o Inter também com 10. Em quinto lugar, o Aimoré com 9 pontos. Em sexto, o Pelotas com 8 pontos. Em sétimo, o Noia com 8 pontos. Em oitavo, o Juventude com 7. Em nono, a Avenida com 6. Em décimo, São Luís de Juiz com 5. E na zona de rebaixamento, em décimo primeiro, o Veranópolis com 3 pontos. E o Brasil de Pelotas, o atual vice-campeão gaúcho, na lanterna. 3 pontos. É crítica a situação do Brasil de Pelotas em Boás. É crítica. Ele vai ter que... Ele pega o Grêmio agora. Ele vai ter que acumular umas duas vitórias que já dá pra... Pra respirar. Pra respirar, porque a diferença dele... A diferença dele pro time que tá escapando do rebaixamento é de 3 pontos. Então, ele vai ter que ganhar, vai ter que se mexer. O grande erro do Brasil foi trazer um técnico de fora. Tem que ter um técnico que conheça a aldeia. Agora, parece que também está investindo no... Ou estaria até ontem no técnico que trabalhou no Londrina. Tá certo. Vamos voltar lá com o Salzano? Porque de gauchão a gente passa para Libertadores, não é, Salzano? Exatamente. Hoje à noite, dois jogos. Um brasileiro em campo. O Atlético Mineiro, em Belo Horizonte, vai enfrentar o Danúbio. Na partida de ida, em Montevideo. O Atlético de Videl, empate em 2x2. E às 9h30 da noite, lá no estádio, Atanásio Girardot, em Medellín. Por coincidência, o local do bicampeonato do Grêmio, em 95, o Independiente de Medellín joga contra o Palestino do Chile. Sempre vale ressaltar o seguinte, Cris. Palestino do Chile, Independiente de Medellín, São Paulo ou Tadjeris. Eles que se enfrentam amanhã lá no estádio do Morumbi. Um desses quatro clubes vai ser adversário do Internacional na fase de grupos da Libertadores, ao lado do River Plate, o atual campeão, e também o Alianza Lima, do Peru. O grupo da morte, Boaz. Não, o grupo da morte... Eu penso assim, grupo da morte, se o São Paulo conseguir a proeza de eliminar o Tadjeris no Morumbi e seguir ainda na competição para mais uma etapa da Libertadores da América. E hoje eu entendo que o Atlético Mineiro vai triturar esse adversário, vai passar o rodo e vai seguir tranquilamente na Libertadores da América. Olha, eu vou te falar que eu estou com um cutuco que o São Paulo vai virar para cima do Tadjeris. Tu quer ver o grupo da morte, né, Boaz? É, porque às vezes o negócio de grupo da morte é muito relativo. Tá bom. Na volta do intervalo tem ele, Sérgio Boaz, na marca do pênalti. E também vamos atualizar as informações sobre Diego Tardelli no Grêmio. Não saia daí. Oferecimento GBUX, Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Estamos de volta e ele, Sérgio Boaz, está na marca do pênalti Boaz e a pergunta do Gilson Prates de Capão da Canoa. Olha só, hein? Com a vinda de Diego Tardelli, o Grêmio acerta em liberar o Jael? Bom, abraço ao Gilson lá de Capão da Canoa. Não tem outra alternativa. Sai um e chega o outro. O Diego Tardelli é um jogador que desempenha mais de uma função. Então, o Grêmio acerta em liberar o Jael, na minha opinião. Falando em Jael e Diego Tardelli, informações sobre esses dois jogadores, que um está chegando, o outro está saindo. Chegam com o Marcelo Salzano. E aí, Salzano, o Jael vai mesmo para o futebol japonês? Pois é, Cris. Falando então sobre o Jael, ele recebeu uma proposta muito boa do Futebol Clube Tóquio do Japão. A proposta é muito boa para o próprio jogador e não tão boa assim para o Grêmio. Até a informação que trouxe o nosso Alex Bagé nesta manhã no microfone aqui da Rádio Bandeirantes, a proposta do clube japonês é de 500 mil euros, aproximadamente 2 milhões de reais. Só que para o Jael ser liberado para o futebol japonês, o Grêmio precisa acertar a contratação de Diego Tardelli. E hoje é o dia D, é o prazo final que a direção do Grêmio deu para finalizar a contratação desse jogador. Nós conversamos nesta manhã com o empresário do atleta, o Giuliano Bertolucci. E ele não deu tanta certeza assim se hoje vai definir essa questão. O contrato do Grêmio que ele oferece para o Tardelli passou de dois para três anos. E a renovação do segundo para o terceiro ano ocorrerá automaticamente caso o atacante atue em, no mínimo, 60% dos jogos do Grêmio. Mas a direção e o próprio Renato não escondem. Tardelli está sim nos planos e na mira e a contratação pode ser efetivada hoje, Cris. Pois é, Boaz, a contratação do Tardelli está aí a qualquer momento, a qualquer minuto pode ser oficializada, né? Porque o Renato já falou sobre isso, já é público notório. É, a proposta do Grêmio, até o Renato falou, já bateu no teto. O Grêmio não vai subir nenhum centavo a mais e o Renato disse ontem o seguinte, que a proposta é muito boa em nível de futebol brasileiro. Então depende do Tardelli e do seu procurador. Agora, no futebol, eu penso assim, a ideia, ela não pode ficar muito tempo exposta. A ideia é ou traz ou não traz, porque se você deixa muito tempo a ideia exposta, traz um desgaste muito grande, além de aumentar a concorrência. Olha só. Vinde o caso do Thiago Neves, né? Vamos de Stories da Bola? É isso, Caco? Vamos lá. E não foi diferente, né? Nas redes sociais de ontem pra hoje, só se falava na passagem de Ricardo Boechat. Olha aí, ó. Tô dizendo, mas eu tô... Ó, 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 quer cinquentinha aí, casar? Não, bota aqui na mão dele. Não. Eu empresto pra você casar e depois você... Sim. Sim! Olha aí, o flamenguista fanático, né? Ilustre, tá aí recebendo homenagens nas redes sociais do Flamengo, da portuguesa, de desportos. Sempre sorridente e solícito com todas as torcidas. Olha aí o América Mineiro, também prestando homenagem a Ricardo Boechat. O Corinthians, tá aí, ó. O Brasil inteiro reverenciando esse grande jornalista. O Santos também, o Ricardo Boechat, que era apaixonado também por futebol, flamenguista, cobriu inúmeras copas do mundo. Aí o Fortaleza, também ele aí posando todo sorridente com a camisa do Fortaleza. Torcedor do Flamengo, mas por que não posar aí segurando a camisa do Fortaleza, mostrando todo o seu fair play. E claro que a gente não deixa passar em branco. E o nosso programa a gente dedica a Ricardo Boechat, esse ícone do jornalismo brasileiro que tão drasticamente, repentinamente, nos deixou ontem. Ontem, Boaz, a gente tem que fazer esses registros, foi um dia difícil para todo o Grupo Bandeirantes, mas como diz o Ricardo Boechat, vamos tocar o barquinho. Vamos tocar e vai ser difícil nos próximos dias esquecer de Ricardo Boechat, mas a vida vai continuar. E a gente agradece. Obrigada, Boechat, por tudo e fique em paz. Tchau, gente. Até amanhã.